Pai e Mãe em Ei Jeca O Circo dos Irmãos Jingles apresenta Briosa a Potranca Milagrosa, somente hoje A Bora Ferradura, acorde o homem, nós temos que arar o campo Briosa, Briosa, Briosa Para a carroça dos artistas Ora, seu cavalo estúpido, não sabe tocar essa musiquinha Ouça bem Você é tão burra que não sabe a diferença de Dó menor para Ré maior Vamos, toque de novo Não, não é assim, sua burra Tome isto Isto Tomei 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 Apresentando Amianto, o que passeia no fogo. Amianto, o que passeia no fogo. 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 O que passeia no fogo.